Na Mata dos Trolls, é melhor passar sempre de dia e onde as árvores não escondem o sol. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre a Mata dos Trolls, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Quem quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, é só clicar aqui no botão Seja Membro. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. A Mata dos Trolls era a floresta que ficava em Eriador, a oeste de Valfenda, a última casa hospitaleira. Sua localização era entre os rios Mithethel, o Fonte Gris, e Brünen, Rui dos Águas. Mais ao norte da Mata dos Trolls ficava a Charneca Iten e, mais para cima ainda, o antigo Reino de Angmar. A leste, o Vale de Imladris, depois do Valdo Brünen e as Montanhas Nevoentas. Logo ao sul da Mata ficava a Estrada Leste-Oeste, que era movimentada pelos viajantes que iam entre as montanhas e o condado, incluindo Brünen. Pelo menos em parte, era uma mata de faias. A faia é uma árvore frondosa que pode chegar a 40 metros de altura. Cresce melhor em temperaturas amenas e serve de alimento para pássaros e roedores. As faias eram bem comuns na Terra-média, especialmente nas regiões mais ao norte. Existiam também, por exemplo, em Neldoreth, de Doriath. Na colina da Mata dos Trolls havia cavernas rasas, como aquela caverna dos Trolls que aparece em O Hobbit, com castelos e torres feitas pelos Homens. Agora já tinham adentrado as Terras Solitárias, onde não havia mais ninguém, nem estalagens, e as estradas foram ficando cada vez piores. Não muito longe havia montes desolados, erguendo-se cada vez mais altos, escuros e cobertos de árvores. Em alguns deles havia antigos castelos com ar maligno, como se tivessem sido construídos por gente perversa. A princípio, a Mata dos Trolls ficava dentro dos limites do Reino de Arnor, e com a fragmentação deste, do Reino Menor de Rudauro. Por isso que havia castelos e torres no topo de algumas colinas. Os Hobbits ficaram contentes de deixarem para trás as Terras Tristões e a Estrada Perigosa, mas aquela nova região parecia ameaçadora e inóspita. À medida que avançavam, as colinas ao redor cresciam cada vez mais. Aqui e ali, nas alturas e cristas, viam vislumbres de antigas muralhas de pedra e de ruínas de torres. Tinha um aspecto agourento. Frodo, que não estava caminhando, tinha tempo de olhar à frente e pensar. Recordou o relato que Bilbo fizera de sua jornada e as torres ameaçadoras nas colinas ao norte da estrada, na área próxima da Mata dos Trolls, onde ocorrera sua primeira aventura séria. Frodo imaginou que agora estivessem na mesma região e perguntou-se se acaso passariam perto daquele ponto. — Quem vive nesta terra? Perguntou. — E quem construiu essas torres? É região de Trolls? — Não — disse Passo Largo — Trolls não constroem. Ninguém vive nesta terra. Os homens moraram aqui outrora, eras atrás. Mas agora não resta nenhum. Tornaram-se um povo mau, como dizem as lendas, pois caíram sob a sombra de Angmar. Porém, foram todos destruídos na guerra que trouxe o fim do Reino do Norte. Mas agora isso faz tanto tempo que as colinas os esqueceram, apesar de ainda jazer uma sombra sobre a terra. Aquelas matas eram o refúgio dos Trolls, sobre os quais foi falado tudo lá no antigo TT nº 12. Especialmente após a queda de Arnor, viviam ali os Trolls de Pedra, que tinham descido das montanhas para as florestas. Foi o caso, por exemplo, do Troll William, que chefiava Tom e Bert. Depois de comerem uma aldeia e meia pelo caminho, reclamaram da escassez de gente na área, e de vez em quando tinham que se contentar com carne de carneiro. Enquanto montavam acampamento, fizeram a famosa emboscada a Bilbo e seus companheiros, que viajavam na demanda de Erebor. Graças às distrações de Gandalf, os Trolls foram transformados em pedra pelo sol. Anos depois, Frodo e seus companheiros atravessaram a floresta e encontraram as formas petrificadas de William, Bert e Tom no caminho para Valfenda. Para que não se transformasse em pedra ao nascer do sol, os três Trolls utilizavam a caverna que foi encontrada por Gandalf e companhia. Além disso, eles a utilizavam para guardar seu tesouro e como depósito. Seguindo marcas de botas de pedra a colina acima, a companhia achou a grande porta de pedra escondida por arbustos. Gandalf não conseguiu abrir a porta da caverna com encantamentos, mas a chave que Bilbo achara abriu a entrada. Havia ossos no piso e um cheiro nojento estava no ar, mas havia uma boa quantidade de comida amontoada sem cuidado em prateleiras e no chão, em meio a uma pilha desarrumada de botim de todos os tipos, de botões de latão a potes cheios de moedas de ouro num canto. Havia muitas roupas também, penduradas nas paredes, pequenas demais para os Trolls. Temo que tivessem pertencido a vítimas, e entre elas havia diversas espadas de vários tipos, formas e tamanhos. Duas chamaram particularmente a atenção deles, por causa de suas belas bainhas e cabos com joias. Tori e companhia pegaram grande parte da comida, o barril de cerveja e ouro. Gandalf, Thorin e Bilbo levaram também as armas feitas em Gondolin, sobre as quais falamos tudo lá no TT número 193. A título de curiosidade, no manuscrito de O Hobbit, era na caverna dos Trolls que eles tinham encontrado a chave para abrir a porta secreta na Montanha Solitária. Mas depois isso foi mudado para a versão que temos no livro, em que Gandalf pegou a chave com Traim em Dol Guldur. Mata dos Trolls, no original, é Trollshaws. Esse Trollshaws é uma palavra arcaica que significa matagal, bosque pequeno. Por isso, Trollshaws é literalmente mata dos Trolls. Como geograficamente o local ficava dentro de Rudauro, deve ter recebido seu nome daí, pois Rudauro significa mata dos Trolls no idioma comum. Música Então é isso, pessoal! Hoje desbravamos mais um pedacinho da Geografia da Terra-Média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixe o gostei aqui embaixo. Quem se esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvran e ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram e também visite o nosso portal www.tolkintalk.com.br. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando aos amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri